Fala aí galera, beleza? Meu nome é Bruno Moçalves, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma forma muito interessante de treinar uma habilidade que é super importante para a gente, só que sem precisar necessariamente dedicar muito tempo para isso, beleza? Então se você te interessou, fica ligado aí. Antes de continuar pessoal, não se esqueçam de clicar aqui no inscreva-se, se você ainda não é inscrito, e ativar as notificações. Vamos lá. Então se para você a ideia de escala parece um pouco artificial, ou parece longe da realidade, como assim? Deixa eu te explicar. Se você treina uma escala, pensa em escala, ou olha para um desenho de escala, e aquilo para você é totalmente diferente de uma música, de um solo, de um riff, enfim. Provavelmente você não está tirando tempo, ou não está treinando da forma certa a parte de visualização, tá bom? O que acontece? Na verdade as escalas nada mais são do que materiais, para a gente construir a música em cima dela, seja um improviso ou seja covers, enfim. Para a gente entender melhor o que está acontecendo em um cover, etc. E o negócio que é muito interessante disso é que você traz o seu conhecimento de escala para o mundo real, tá? Ele deixa de ser, que nem eu falei agora, algo artificial que você só estuda ou lê em livros, ou de repente vê em outros vídeos no YouTube, ele começa a virar música de verdade, começa a virar realidade, né? E aí galera, tem uma forma muito legal de você fazer isso, né? De você conseguir enxergar as escalas nas músicas, tá? Então você vê um pedaço de um solo, vê um pedaço de um riff, e conseguir enxergar naquilo, e falar assim, ah, aqui ó, o cara está na primeira peita tônica. Ah, o cara está aqui nesse desenho da escala maior, né? Você vai começar a perceber essas coisas conforme você treinar. E o mais interessante dessa forma é que é um treino que eu chamo de ao longo do tempo, tá? Não é um negócio que você precisa necessariamente separar um baita tempo do seu estudo para você focar só naquilo. É uma coisa que você pode ir fazendo, e isso vai acumulando, e antes que você perceba, você já vai estar bem melhor ou bom nisso, tá? Então assim, como que é a forma de treinar isso, então, né? A gente vai fazer o seguinte, toda vez que você estiver tirando um solo, uma música, um riff, sempre que tiver coisas que você tem uma nota por vez, tá? Você vai tentar, e já no ato que você estiver tirando a música, tentar entender que escala que é aquilo. Porque além disso, isso vai te dar a informação de qual tom que está essa música, e se você tiver um bom conhecimento básico de teoria, isso vai te ajudar para outras coisas também. Para você achar os acordes, para você perceber se tiver alguma mudança, alguma variação durante a música, tá? Então assim, se você está tirando um solo lá, ou você bateu o olho numa frase na tab, que nem essa aqui do lado, por exemplo. Quanto tempo você precisa para olhar isso daqui, e pensar em qual escala que está? É muito difícil a pentatônica aparecer na sua forma pura, tá? O que é mais comum? Você ter a pentatônica com uma nota adicionada, que geralmente é a nona, ou você ter a própria escala menor, tá? Ou a escala maior, enfim. Então assim, você também tem que filtrar um pouco isso. E a forma de você tirar essa dúvida é se você olhar outros elementos, outras partes da música, para ver se elas confirmam ou não a sua teoria. A ideia que você teve, por exemplo, com a introdução. Você olhou a introdução, você ouviu essa frase aqui, você achou que ela estava em lá menor, por exemplo. Aí depois você fala, pô, vou ver mais um pedaço para frente da música para ver se está mesmo em lá menor, entendeu? Para você tirar essa dúvida. Isso além de ser desafiador, é bem interessante, porque você começa a entender certas coisas. Com o tempo você vai começar a ver certos padrões, certos tipos de frase, que acontecem em várias músicas, né? E que muitos guitarristas usam da mesma forma, tá? Então, eu super recomendo você pensar e estudar dessa forma, porque os resultados são muito bons. Beleza, pessoal? Então, eu espero que você tenha curtido o vídeo. Não esqueça de deixar aí seu comentário. E a gente se vê no próximo. Valeu! E a gente se vê no próximo.